Mano, olha só, já vou avisando aqui pra vocês de começo que eu não ganho literalmente nada com esse vídeo aqui porque é um vídeo que toma direitos autorais assim que é postado na mesma hora por conta das músicas mas eu quero muito trazer aqui pra vocês porque, cara, eu faço aqui por vocês, entendeu? porque eu, porra, eu amo o carinho que vocês trazem, todos os inscritos que estão aparecendo então, bora Sabe, rapaziada? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui Quem Fala é o Calzi e, mano, hoje, as melhores zoeiras musicais 3 por que eu não trouxe o 2? Porque o 2 foi banido não sei se algum músico deu direitos autorais e solicitou o banimento do vídeo mas é isso, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhina então eu vou trazer o 3 aqui pra vocês, entendeu? chega de enrolação porque eu tô muito ansioso pra ver isso aqui bora para o vídeo, bato o raro, hein? mano, o moleque fica sem ar, cara é verdade não, mano, se brinca com isso não, velho não, 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 foi isso não, 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 isso foi muito errado não pode nem rir disso não, 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 não e a propaganda da garota ali mano, literalmente não parece que teve corte, parece que ele falou aquilo mesmo mano, perfeito, perfeito você gosta de gritar e ficar rouca imagina eu mudando a sua roupa você gosta de ficar gargando em cima da cã em casa ou na rua imagina eu mudando a sua vagina essa novinha quer essa novinha quer pressão, 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 pressão pressão, pressão, pressão se eu dissesse que tá tudo bem mano, eu estaria mentindo o cheiro do shampoo mano, o negócio que me dá vontade de cantar porque, cara, eu sou muito epilético não é eclético, não, epilético com música, eu ouço de tudo então, ou seja, tudo eu canto, tá ligado? vou ouvir isso aqui, mano em homenagem à saudade que eu tô meu Deus, mano meu Deus, mano meu, mano tá passando um limite esse aqui tá muito pior que o outro sério mesmo tô louco, mano mas tem demência? nada a ver mano, teve uma vez eu botei essa música no carro quando eu tinha carro que saudade um dia eu botei de novo eu parei no sinal tinha um coroa do meu lado ele parou e ficou tipo mano, eu não ligo pra som pesado caguei, tá ligado? porque tem as pessoas que ouvem música em inglês que é pior do que isso e tá ouvindo, mano como se fosse coisa linda que música manda o Adão sentar meu Deus, mano caraca, essa eu só sei que não sei mas confesso que no fundo eu não sei mas dei o sentimento e foquei desfoquei, foquei vou gritar pra todos de uma vez vamos à droga, descanso meu Deus, mano tô louco, mano oxe, mano ah, tá, entendi não faz sentido, por quê é proibido se envolver com sentimento não te quis tô louco, mano oh, louco, mano olha só, olha só podia estar assistindo o canal do Carlzinho, né, mano aí seria ótimo também oh e ela tá lá a cama que eu caguei a cama que a gente nunca fez oh, louco, mano olhou, sorriu um rango legal lá vem piada pesada meu Deus, mano meu Deus, mano cara, na moral o cara do tolizono não tem limite ah, tá entendi vai dar ou vai descer vai dar ou vai descer eu vou descer seus bostas muito obrigado você e sua colega Bruno da xerec 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 eu não sei nem falar o cara que faz esses vídeos aqui ele não tem ele, tipo assim ele pega a palavra limite assim, ó faz de conta que isso aqui é o limite sim, eu sou viciado nisso aqui quer dizer, eu não sou viciado eu uso há oito anos e nunca viciei isso que eu não entendo todo mundo fala que eu sou viciado mas ele pega isso aqui, ó finge que isso aqui é o limite ele faz assim, ó não existe limite, entendeu? foi daí que saiu o gay leão entendeu? não, aí, não aí, gostei, gostei, gostei você, eu aceito o conceito te respeito mas vai, tu, vai nunca vem em algum lugar pra relaxar eu vou pedir dois anjos um peixe da tua brincar de xuxa ótimo amor eu só quero traçar minha dor se for ô louco mano, já percebeu que é tudo em relação a avó isso aqui, mano? esse vídeo aqui tá relacionado a avó tudo vai traçar a avó a avó não tá mais ali a avó morreu meu Deus agora vai ficar sem ninguém para pra ver enquanto a minha algeba cresceu é nóis bebida bicicleta bebida minha TV só não bebo meu xixi porque eu preciso de já em você eu tava tão certo quando eu decidi achuar a sua mãe foi a maior besteira que eu fiz peraí, você tava certo ou foi besteira? agora eu fiquei meio na dúvida e aí, mano? eu trouxe aqui pra vocês vocês querem mais? deixa aí nos comentários porque eu quero muito trazer, mano um grande beijo deixa o like se inscreve no canal é nóis valeu falou fui bebêres tchau 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 Tchau, tchau.